E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hort. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, rapaziada. Tô com o meu 350Z aqui na pista de Barbários, rapaziada. E pega a visão, pega a visão do jeito que tá sendo o dia de hoje, mano. Chegamos em Barbários e meus amigos já tem... Eu vou colocar meu 350Z na pista também, rapaziada. Lembrando, tá impossível de fazer drift aqui, porque tá chovendo, a pista é curta, tem pneu. Tipo, mano, se escapar errado, bateu nos pneus, porque como tá chovendo, desliza muito, tá ligado? Aí que é doido. Mano, eu tô morrendo de medo, eu nunca fiz drift numa pista dessa. Essa pista aqui, mano, é do João Barião, tá ligado? Sabe aquele cowboy que é patrocinado pela Monstra? Ele mesmo. Mano, ele é profissional nessa pista, ele tá andando junto com o Renato com o carrinho da Monstra. E o Renato também tá treinando. Lembrando, eu não tenho... É... Kit Angulo? É, eu não tenho Kit Angulo, rapaziada. Ou seja, se eu passar um pouquinho do grau, o meu carro roda. Mas eu tô vendo isso aí com o Eric Médici. Vai lá no Instagram dele, ó, tá passando aqui embaixo. E pede pra ele o meu Kit Angulo. Tá vindo, mas fala pra ele agilizar, mano. Eu quero muito fazer drift, rapaziada. É o seguinte, meu carro tá aliviado, tá mais leve. Pra quem não assistiu o vídeo, é esse aqui, ó. Mano, se liga como tá meu carro. Mano, tá sem nada. Parece aqueles carros realmente de drift, tá ligado? Todo depenado. Esse aqui é meu carro. Corona, você acha que eu vou conseguir, mano? Na moral? Tipo assim, eu vi você dando uma treinadinha de leve. É, mano. E eu boto fé, eu boto fé, que você consegue. Ó, ó, Renato, mano. Mano, o bagulho é bravo. Tipo, mano, é nervoso. Mano, é nervoso. Ô, eu vou falar pra você. Eu vou fazer a mesma coisa, só que diferente. Ué? Mano, eu juro. Eu dei duas voltas na pista, puxei o freio de mão em algumas curvas. E eu fiquei pensando assim, será que eu consigo? E eu falei, mano, eu acho que eu consigo. Eu vou dar o meu melhor. Vou tentar concluir a pista. Não é toda hora que eu vou estar fazendo, porque eu não conheço a pista. Mano, chega de enrolação. Vocês vão ver o jeito que é a pista aqui dentro do carro. Partiu. Bora. Meus amigos, é agora. Mano, vou dar uma rézinha. Vou sair daqui do meio da grama. Vou abaixar os vídeos aqui pra vocês verem. Não importa molhar um pouquinho o carro. Mano, eu quero que vocês tenham a sensação. Ó, eu vou ligar um pouquinho o ar só pra desembastar o vidro. Pera, eu tô com medo, hein? Parece que você tá tão confiante. Parece que você vai meter a marcha no negócio. Eu vou tentar. Ó, adianta minha pista, mano. Ei, ei. Coluga, coluga. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu vou rodar. Olha que rodou. Boa, boa, boa. Caralho. Mano do céu. Essa eu fiquei doido. E você reclama que não tem kit anglo, viado? Nem precisou. Mano do céu. Viado, eu fiz com medo, mano. Eu fiz com medo. Mano, eu desci toda, mano. Eu nem sei como que eu faço isso. Ah, eu fiz. Ah, mano, acelera, viado. Ah, eu vou rodar. Ah, que misericórdia. Achei que ia estar no meio do pneu, mano. Não, mano. Foi quase. Foi quase. Gente, foi meia volta isso que vocês viram. Agora chegou a molhar a câmera aqui, parece? Rapaziada. Vamos lá, derrubar descendo. Falei, mano. Que mal de Deus, meu Deus. Eu disse, mano. Se errasse, era pneu, mano. Que susto, mano. Se errasse, era pneu, mano. Bati nesse pneu. Pô, mas amortece, viado. Tá bem? Nossa, que gostoso. Vamos bater de novo? Não, não. Sai fora. Nossa. Deixa eu tirar. Eu achei que ia ser um pancadão. Bateu tão suave. Não, foi só. Eu só quero ver o meu para-choque, como que ficou. Mano, eu nem vou considerar como batida, porque eu sabia que poderia acontecer isso, tá ligado? Será que que quebrou meu carro? Não tô sabendo? Vamos ver. Vamos ver. Nossa, você vai chorar, viado. Não, nem olha. E daí, viado. Regaçou. Acabei com o meu carro na primeira volta, mano. Viado, quebrou, quebrou. Nossa, mano. Nossa, primeira volta. Eu falei, mano, essa pista aqui era foda. É, não vou parar. Já era. Não, eu desacreditei agora, hein. Não, é sério, eu falei, mano, bagulho. É, meus amigos, acontece. Tipo, foda-se. É, rapaziada. Parando pra analisar bem. Fodeu, foi tudo, mano. Mano do céu. Eu fui ali arrumar os pneuzinhos que tinha ido pra lá. Mano, na moral, olha, pegou aqui na frente tudo. Ó, quebrou até aqui no meio, mano. É, rapaziada. Não deu muito bom, não. Mas, ó, tô aqui pra falar pra vocês que eu vou aprender essa pista só porque eu errei. Eu ia já aprender, mas agora... Mano, eu vou ficar aqui a noite inteira, rapaziada, não? Não vou parar, mano. Ó, é sempre gente que tá treinando, tá ligado? Né? Gente, eu falei, mano, eu não tenho kit ângulo, aí eu rodo. Ah, é foda, mano. Mano, o Renato tá vindo. Olha o que eu fiz com o meu para-choque. Que padrão, é, mano. Pra onde? Ali, ó. Viu? Caralho, viado. Onde você bateu? Aqui naquele pneu ali. Não bate no pneu, não, tá? O pneu parece ser molinho, mas ele é bem duro. Mas perdeu o controle onde? Eu desci aqui, ó. Aí o carro ia rodar, daí eu fui pra cá. Bateu o bike drift, ó. Bate. É o título. É. Volta treinar, volta treinar. É, vou voltar. Só vou tirar a thumb do vídeo, né? Bom, rapaziada, tirei a foto da thumb aqui. Infelizmente o vídeo não era pra ser esse, era pra ser só um treinamento. Mas, mano, acontece. Depois eu vou passar um tie-up aqui pra ver se resolve. O Eric Merges é bom nisso aqui. O Eric Merges aqui já era. É, mano. Mano, vamos treinar. Não vou desmotivar. Meu carro foi feito agora pra drift. Então, erros acontecem. E eu vou continuar, mano. Eu vou continuar. Bom, gente. Vamos continuar aqui. Vamos testar o carro pra ver se não quebrou a direção, tá ligado? Se quebrou a direção, aí eu vou ficar triste. Na moral, ó. Vamos testar aqui. Mano, a direção parece que tá de boa, mano. Ah, parece que agora não tá mais depois dessa. Não, agora tá. Mano, eu vou desligar o ar. E agora vamos, vai. Vai rodar, vai, rodar. Não, não vamos, vai, não. Bom, rapaziada. Então, um pouquinho do trem, pode continuar. Boa, boa. Pega, certinho. Aqui eu vou dar uma retada porque eu nunca fiz isso na cor. Opa, azul, viu na grama? Ah, o Gui foi pra... Ele foi pra cama. Ele tá com o Gui? Foi, foi. Vamos, gente, de novo. Vamos, gente, de novo. Boa, boa. Ah, escapou o pé. Nossa, o subidinho ali foi massa, hein? Foi a hora de treinar, né, né, né. Mano, vamos conseguir. Tô treinando. Vai, agora vai. Beleza, beleza. Beleza, beleza. A roda enchei em torno, mano, aí, tá, aí. Aham. Se eu for acompanhar a linha... Nossa, ia ser perfeito, velho. Mas você viu, se eu for acompanhar a linha dele, eu não consigo. O dele tem muito mais ângulo. O dele tem mais ângulo, mano. Ô, rapaziada, pede pro Eric Mads, mano, pegar um kit ângulo pra mim, mano. Porque, ó, pode ver, toda curva que eu erro é assim, ó. Porque o carro passa, ele roda. Ele roda, tá ligado? Não tem o que fazer. Então, mano... O bagulho é colocar um kit ângulo. Tipo, ó, do jeito que o meu carro tá, ele tá pra brincar, ó. Tá vendo? Tô louco. Tô louco. Tá vendo? Meu carro não tá andando. Não roda. Nossa, aquela boneco é bom. Muito obrigado. Tá vendo? Não, não. 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 Foi nervoso agora, né? Ah, rodei! Foi nervoso, né? É, mano, eu vou ficar treinando A escota vai virar a pista inteira, mano Sem mancada, eu vou treinar, eu vou acertar toda essa pista Agora parece que eu falei que eu vou acertar, errei Olha! Olha! Uhul! Tá treinando! Da descida lá que eu tava mais com medo, velho Ficando inteiro, com medo Rapaziada, o tio veio comigo Vai, vamo ver se você tava lá Thiago, você viu o que eu fiz no carro? E viado, você é muito maluco, mano Doideiro, né? Doideiro, mano E o que que vai aqui dentro agora? Não, nada, você viu o que eu fiz no para-choque do carro Ah, eu vi e filmei? Bateu? É, era que bateu Tchau, tô aprendendo agora, tá ligado? Caralho É difícil É, mano Foi bem aqui, ó É, aqui é difícil Aqui eu achei mais fácil Mas aqui eu tô fazendo sem Ah, errei Nossa, eu acertei todas, mano É Caralho, viado Que chute tão feijado Você não deu um chute, você deu uma voadora Agora É bom que o teu carrinho é tudo novinho, mano É Bate e pega Não tá perdendo Ah, que bom Boa, boa Seu inimigo tá vindo ali, ó É, mas eu não tenho kit chung pra chegar aqui embaixo Ah, você não tem, né? Não Boa Só tô machucando É que é só quero, tá ager Não tô machucando Ninguém Tô machucando Por que o que? Certo, por que? É, né? Ai ai! Filha, tá top! Já dá pra pagar mais coisa, né, Ti? Boa, viagem, tá ótimo! Óh! Golpozão! Boa, boa! Aí, agora foi bonito! Foi, né? Só um pouquinho de acelera! Aí, caralho! Ô, cara, só que eu tô indo embaixo! Vai, vai atrás dele! Vai atrás dele, pega, pega! Vai, ó, pega, pega, pega o Renato! Vai, vai, vai! Eu acho que ele quer que eu vá na frente! E aí, irmão? Você prefere ir na frente ou não vai na frente? Ele vai lá atrás! Eu não consigo fazer o meu! Eu não consigo fazer o meu! Boa, Robinho! Já vindo, hein? Tá vindo! Boa! Fui! Pô, ele veio atrás Mano, tu com medo, Renato? Atrás, e aí? Pô, agora foi bom Nossa, nossa, valeu, Renato Esse é o caminho Não, 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 não é difícil mano muito difícil é bem feito meu amigo tô com medo atrás de mim mano tô com medo não tô entrando o chan tobalando boba zé o que passa naqueles da igual a ser o que ela pode apoiar o jane tem balado atrás ele já puxa Tem um negocinho de salva, né, Robo? Rodou, rodou Eu acho que ele rodou porque eu parei muito carro Entendeu? Eita, furigai! Tentei achar de primeiro aqui, mas não deu certo Tá abumado agora, hein Vai, isso aí, Robo, e a roda? Galera! Que sumo, nego! Ah, não! Toda hora! Boa, mano Olha aí, ó Tem que ser na raiva, mano Ah, tô seguindo de primeira! Agora só volta aqui de primeira! Agora só volta aqui de primeiro Mano, eu já treinei bastante Eu acho que eu vou conseguir fazer a pista toda, ó A roda! Tchau! Amém. Aqui é bem onde eu bati, rapaziada, ó. Boa! Ah, ia completar a volta da pista toda. Eu comecei aqui, mano. Eu comecei aqui, velho. Eu ia fazer a pista toda pra vocês verem. Mano, treinei pra caramba hoje. Curti, vou deixar o carro ligado pra esfriar. Vou deixar até o ar condicionado ligado aqui. Desligou o carro. Ai, mano. O dia de hoje foi top, rapaziada. De verdade. Pena que, infelizmente, teve a batidinha aqui no começo, mano. Na primeira curva, na primeira volta. Bati um pouquinho o Z. Mas isso aqui, não dá nada não, mano. Tô feliz com o treino de hoje, de verdade. Rapaziada, peguei minha câmera. Mano, olha que dó. Tá o meu carro, mano. Felizmente, deu uma batidinha. Batidinha, né? Mano, os aqueles pneus não é molinho, não. Tem coisa deles, não tem pra não entrar água? Não? Ah, não sei. Nem do céu, hein. Vai ter que fazer o bar kit. 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 Tem que fazer o bar kit. Tem que fazer o bar kit do outro lado, ó. Vamos fazer o bar kit lá. Porque bateu, acabou com tudo. Vem ver, vem ver. Ó. Você conseguiu acabar com tudo. Vai ter que continuar. Pega a tarifa lá. Vai ter que variar aqui, ó. Então, vamos furar tudo aqui. Depois, bota um bar kit. Bar kit. Eu quero bar kit. Quero tie-up. Tie-up é com o João Barão. Tie-up é com o João Barão. Tie-up, João Barão. Tem que ser um tie-up aqui, ó. Fica fácil aí, Thiago. Ah. Primeira curva. Inexperiente. Olha o segundo. Ô, mano. Eu consegui fazer a curva inteira, mano. A pista. Na pista? Na pista inteira. Entendi. Ele cortou em volta, só. Ah. Não cortei, não. Barão, ele quer o seu carro impensado pra esse campeonato agora. É, porque o meu não tem gaiola que diz isso. É, enfim. Quebrou. Eu preciso de um tie-up. Quebrou. Seu bar kit já deve tá quase pronto, já. Sério? Seu bar kit. Qualquer coisa, deixa aqui, já. Já deixa aí, que já vai dar pra pôr os bar kit. Ah, não. Tem que levar pra Londrina. Lembra aquela missão que a gente tem que fazer? É um negócio de zumbi, alguma coisa do tipo, assim, que você não lembra. Ah, é. Sai de zumbi. É. Só vai pra isso. Vai levar o Z e depois a gente vai voltar. Dá pra atropelar o zumbi agora. Mano, infelizmente eu bati meu 350Z hoje, mas eu acredito que eu aprendi mais depois que eu bati do que antes que eu bati. Porque eu tava com medo. Aí depois que eu bati, eu falei, ah, toma nos olhos. Se lasca. Eu vou acelerar esse negócio aqui. Vai trocar o bar kit. Vai trocar o bar kit pra onde? Vai trocar o bar kit pra onde? Vai colocar o bar kit. Vai colocar o bar kit redondinho. Vai colocar o bar do Renato. Como que eu não bati esse carro hoje? Nossa, você mandou hoje, hein? Tá pega, você não bateu? Que que é isso aqui, Renato? Isso aí é muita grama. Que uma bexiga? Que que você fez? Que ideia, mano. Não sei como bati. A pista é própria. Não, a pista é difícil. Não, a pista é difícil. Não, a pista é difícil. Pô, você é mancada. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu puxava lá em cima e ele ficava. Eu falava, espera, espera, acelera. Mano, a descida ali? Agora eu posso ficar no grupo da bicicleta que converte. Ô, Renato. Não, eu tô fazendo pra entrar. Ah, Renato. Fica pra lá, Renato. Aqui agora é só... É quando for motocross do centro, né? Mano, simulador ganho do Léo. Simulador, irmão. Isso aqui é vida real. Então deixa lá, Rortinho. Vai lá, vai lá. Mano, eu acho que eu vou fazer vídeos e ensinar meus amigos a dirigir. Eu não sei. Imagina ensinar. Mas tá bom. Eu tento. Pelo menos um oitinho aí faz. Também não é risada, né? Risada, tá? É. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Infelizmente o meu 350 já quebrou. Mas mano, não tem problema. É... Essas coisas acontecem. Eu vim aqui pra treinar mesmo. Poderia saber que essas coisas acontecer. Mas é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da minha evolução, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.